Oi pessoal, eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? E o nosso tema de hoje é como está a cabeça e o coração dessa pessoa referente a você. Como está a cabeça e o coração dessa pessoa no dia de hoje, pessoal? Como essa pessoa está pensando em você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Já de antemão quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que está ativando o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Eu leio comentários de todo mundo. Muito obrigado, tá pessoal? Então, fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Pessoal, lembrando a vocês, essa tiragem é uma tiragem com energia ampla, energia para várias pessoas. Então, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Eu observo que tem pessoas, você acredita que tem pessoas que vão no comentário e ainda reclamam? Ah, não combinou comigo. Não combinou com você? Faça uma tiragem com a sua energia. Não é obrigado a combinar com você. Entendeu? Não é só você que precisa de auxílio, que precisa de ajuda. Tenha a mente aberta e deixe de ser uma pessoa que liquida a vida. Entendeu? Enquanto tiver seres humanos que só pensem em si, a gente nunca vai conseguir uma evolução completa, tá gente? Até porque nós temos que trabalhar em conjunto para que assim possamos conseguir objetivos. Ninguém cresce sozinho. Aprenda isso. Bom pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 1, Pai Algum. Opção 2, Santo Antônio representando Jesus. Opção 3, São Lázaro representando Omolu. Opção 4, Pai Xangô. Bom pessoal, gratidão total. Opção 1, Opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3, Opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. Tá bom? Vou dar um minutinho para você fazer a sua escolha e vou dar continuidade. Mentaliza aí a pessoa aí. É tipo algumas pessoas também colocam. Claro que é a menoria, né? Ah, mas eu não consigo ver as cartas. Gente, mas quem tem que ver as cartas sou eu que estou jogando, não é você. Entendeu? É incrível, incrível. Ser humano, tem alguns ser humanos que nunca estão contentes com as coisas. E esse é um dos maiores motivos. Esse é um dos maiores motivos que a vida está travada. Entendeu? Às vezes você joga. Ah, mas a pessoa não me quer, tal, tal. Foi embora. Foi embora por quê? Você já parou e já pensou como você trata essa pessoa? Você já pensou se o erro não está em você? Tem que pensar, gente. Quando a gente faz uma autoreflexão, as coisas começam a fluir. O segredo eu vou falar para vocês é não reclamar da vida. Quanto menos a gente reclama, mais coisas boas acontecem para a gente. Fica a dica aí. Siga essa dica quem quiser. Tá bom? Vamos para a opção 1, opção de um pai algum. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Eita, as cartas estão voando, hein? Como está o coração e a cabeça dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza esse ser humano e vamos descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você. Opção do pai algum, tá, pessoal? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Muito obrigado a todo mundo que está deixando o like. Todo mundo que está ativando o sininho. Gratidão. Vocês são maravilhosos, tá bom? Lembrando a vocês, últimos dias da promoção de 5 perguntas, hein? Pelo preço simbólico. Não quer perder? Então corre lá. Chama no WhatsApp para você participar da promoção, hein? Que são os últimos dias, tá? Eu sou o Igor Silva. Estamos na opção 1. Opção de um pai algum, pessoal. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você? Para você que escolheu a opção número 1, vamos lá? Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? E como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza, por favor, a pessoa. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, do nosso querido pai algum, como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Bom, a linha da cabeça, o que passa na cabeça dessa pessoa é uma vontade imensa de se movimentar na sua direção, tá? Para poder ter evolução de uma situação positiva. Ou seja, para quem está separado, essa pessoa quer se movimentar para poder voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa, eu vejo ela hoje com mais objetividade para conseguir o que ela deseja, tá, gente? É uma pessoa que sabe o que que é, e eu vejo ela evoluindo muito para essa situação aí ser contemplada, para que ela possa conseguir o objetivo dela, que é voltar para a sua vida. E vejo aqui momentos favoráveis para você, é o que passa na cabeça dela, que vocês vão ter momentos favoráveis. Essa pessoa sabe que ela vai conseguir o objetivo dela, que é colher o fruto desse amor novamente com você. E eu vejo aqui um compromisso, tá? Um relacionamento, e vocês vão ter vitórias, vocês vão ficar juntos novamente, você e essa pessoa aqui. Ela vai se movimentar para isso. Essa pessoa sabe que te ama, quer um compromisso sério com você, quer uma reconciliação, tá? E dessa reconciliação vai vir um pedido de um relacionamento mais sério com você aí. Entendeu? Essa pessoa tem amor por você, essa pessoa te deseja, te quer, sabe que você é a pessoa que ela escolheu para a vida dela, e esse distanciamento fez você, você fez entender, você fez essa pessoa entender a sua importância na vida dela, tá? Existe amor aqui, tá, gente? Essa pessoa está acordando para a vida. Por quê? Na cabeça dela passa essa vontade de se reconciliar com você, porque te ama e tem muito medo de te perder. Quando ela pensa em você, o coração fica apertado, dá aqueles sinais de amor, sabe? Esse distanciamento não vai durar muito. Eu vejo essa pessoa aqui com muito apego a você ainda, com muito desejo. É uma pessoa que ela quer ver você de novo, ela tem muita ambição em você. Ela quer ter você nos braços dela. E aqui eu posso falar que não demora muito para isso acontecer, tá, gente? É uma pessoa que te vigia, procura saber de você, tem ciúmes de você. Você, na mente dessa pessoa, você predomina. Ela pensa demais em você, você marca a vida dela. E no coração, Igor? No coração, pessoal, eu vejo que essa pessoa aqui, ela quer se libertar das mágoas que ela já teve, ela quer esquecer o passado e buscar uma vida nova, tá? Ela quer uma nova oportunidade com você, onde ela possa crescer e viver o agora. deixando todas as mágoas, se libertando de todas as crenças ilimitantes para que vocês possam realmente conseguir uma reconciliação, conseguir viver de uma forma melhor aí. Eu vejo essa pessoa com muita certeza do que ela quer. O que ela quer, Igor? Essa pessoa que ela quer um relacionamento sério com você, ela quer uma oportunidade de consertar os erros dela. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa leal, fiel, uma pessoa para ter um relacionamento sério. No coração dela, ela pensa em ter um relacionamento com você novamente, porque você é a pessoa que faz os olhos dela brilharem, faz o coração dela ficar cada vez melhor quando está ao seu lado, tá, gente? Essa pessoa aqui sabe que te ama. E ela acredita na possibilidade de vocês conseguirem uma reconciliação, ela não vai desistir, tá? E ela não consegue parar de olhar para o passado, ela não consegue parar de lembrar de você. Você tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa. Por isso que eu vejo ela mandando notícias, ela fazendo alguma mudança inesperada que você vai gostar muito, tá? Isso vai trazer uma estabilidade, uma reviravolta nessa situação. Eu vejo essa pessoa planejando levar para você uma segurança estável, tá? Onde vocês vão viver muitas paixões, muitos romances ainda, porque o caminho de vocês estão ligados, tá, gente? Não é só, não quero mais, acabou não. Aqui tem uma ligação muito forte. E para você que está ouvindo isso aí, você sabe a sua ligação com essa pessoa, como é forte. Só você sabe como você não consegue esquecer essa pessoa. Ninguém vai conseguir entender o que você sente, porque é só quem sente que sabe, tá bom? Essa foi a opção número 1 do Pai Ogum, para quem escolheu Pai Ogum. E aqui é o recado do coração. Mas se por aventura você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Recado do universo para você. Solte os problemas. Permita que essa situação se resolva sozinho. Não dificulte para essa situação chegar até você de uma forma melhor. Leveza, alegria. E aqui, ó. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. Quer dizer, o universo está dizendo o quê? Se você quer essa pessoa, não dificulte. Facilite, tá? Perdoa. Perdoar, gente, é uma atitude muito nobre. Quando a gente dá o perdão para alguém, a gente consegue realmente um grau a mais de evolução. Mas tem que ser um perdão de verdade, não é? Falar que perdoa e ficar lembrando sempre, tá bom? Essa foi a opção número 1. A opção do Paiogun. Pessoal, jogamos Buzos, Tarô e também Baralho Cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. E também, tá? Estamos com uma promoção que começou no domingo passado, termina nesse domingo, aonde eu falo uma palavra-chave nos vídeos, tá? Você tem que assistir os vídeos de domingo até agora. De domingo a domingo, né? Anotar as palavras. A primeira pessoa que na segunda-feira me mandar as palavras que eu falei durante a semana vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada. A primeira pessoa que me mandar as palavras, ok? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Estamos na opção 2, a opção de Santo Antônio, representando os Exus aqui. O que se passa, gente? Opa, vamos lá. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você? O que se passa na cabeça e no coração dele ou dela? Mentaliza. Vamos saber, vamos descobrir quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você, o que essa pessoa sente no coração. Como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você? Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, deixe seu like, pessoal. Bom, o que se passa no coração e na mente dessa pessoa em relação a você? Vamos descobrir juntinhos. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E o recado do Universo aqui para vocês, tá? Vamos ver qual é o recado do Universo. Opção de Santo Antônio para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Para quem não teve nada, opção 3 e opção 4. Essa aqui é para quem já teve. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. E vamos dar início à opção número 2? Então, pessoal, aqui na opção número 2, o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa quer se comunicar com você. É uma pessoa que eu vejo que ela quer celebrar esse relacionamento com você. Se vocês não estão juntos, é por pouco tempo, tá? Eu vejo essa pessoa curando o coração dela. É uma pessoa que ela quer uma nova etapa na vida dela. Está muito otimista para atingir essa nova etapa, tá? Eu vejo que essa pessoa e você podem ter tido algum problema onde houve uma separação. Mas não dura. Essa separação não vai durar muito tempo. Por quê? Apesar dessa pessoa ainda ter dúvida na mente dela em relação a você, essa pessoa sabe que te ama. Existe amor aqui. E eu vejo a chance dela querer te encontrar novamente. Por quê? Ela deseja muito comemorar o renascimento desse amor. É uma pessoa que vai fazer algum tipo de proposta para você amorosa, tá? Ela vai sair dessa situação, dessa paradez aí, vai passar por cima do orgulho dela, tá? E vai até você. Por quê? Essa pessoa já está mais equilibrada, já sabe o que deseja e você é quem ela deseja, tá, gente? E eu vejo ela levando uma notícia para você que vai trazer uma grande mudança, tá? Quem está separado vai ficar junto novamente. Isso aí é certo, tá bom? E você representa para essa pessoa muito desejo, muito amor. É uma pessoa que ela sabe o seu valor, ela sabe o que sente por você. Na verdade, ela nunca escondeu isso de você, né? E é uma pessoa que está muito presa, muito presa a você ainda, e acredita que vocês vão viver um momento bem melhor, tá? Ela precisou de um momento para ela mesmo, onde esse momento serviu para ela poder fazer uma reflexão da vida dela, e nessa reflexão veio você, mais forte do que antes. O que passa na cabeça dela é isso. O que passa no coração dela? Passa o apego, passa a vontade de estar com você. É uma pessoa que te deseja muito. É uma pessoa que... Ela sente a sua falta, entendeu? Você quando não está perto dela, ela sente falta. Por isso eu vejo ela querendo, sim, ofertar uma estabilidade. Ela não perdeu a esperança desse relacionamento, e sabe que vocês vão se reconciliar, sim. Até porque o destino vai ajudar vocês. Eu vejo ela planejando isso já na mente dela, tá? Ela quer muito isso. No coração dela ela está mais desejo, essa é uma reconciliação. Mas ela é muito orgulhosa, então ela não demonstra isso, né? Ela demonstra que está muito bem, mas não é verdade. Ela sente muito a sua falta, você faz falta para ela, e ela não vai aguentar segurar essa onda, e ela vai se jogar no que ela está planejando. Quando você menos esperar, essa pessoa vai aparecer na sua frente, te pedindo perdão, desculpa, algo assim, para poder... vocês terem uma reconciliação. Por quê? Você tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa. E o que se passa no coração dela é isso. Na cabeça, você já ouviu? Vamos ver o recado do universo agora. Leve a vida com mais leveza, com mais alegria, mantenha a mente aberta, a sua alma gêmea é diferente de você, mas é a sua alma gêmea, essa pessoa pode ser a sua alma gêmea. E aqui solte os problemas, que eles vão se resolver sozinho. Muito legal também, né, pessoal? A opção 2 foi muito positiva. Lembrando a vocês que se não combinou com a sua realidade, passa com uma outra opção ou faça uma consulta completa. Por quê? São várias energias, não tem como combinar com todo mundo, tá? Então tenha um pouco de sensatez, entenda que aqui é uma tiragem diária para várias pessoas. São mais de 50 mil pessoas assistindo esse vídeo, muito mais de 50 mil, é impossível combinar com todo mundo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, se você fizer uma consulta particular, com a sua energia, você vai ter um objetivo melhor, tá? O WhatsApp está na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano, pessoal. E participe da promoção que está acabando, onde eu respondo 5 perguntas, tá, pessoal? 5 perguntinhas, hein? Vamos para a opção 3, a opção de Oba Luaê, para quem nunca teve nada com essa pessoa, mas quer saber o que está na cabeça e no coração dele ou dela. é uma amizade nova, uma amizade antiga, é um amor novo, é alguém que você está conhecendo, é aquela amiga que agora está afim de você, ou aquele amigo. Mentaliza a pessoa. Você nunca teve nada sério com essa pessoa, ok? Vamos descobrir o que se passa na cabeça e no coração desse ser humano em relação a você. Vamos ver. Será que essa sua amiga vai decidir ficar com você? Será que ela está gostando de você? O que vai acontecer nessa situação? Traz a energia dessa pessoa para cá. Traz a energia desse ser humano para cá. o canal Enigma do Oriente, opção 3, opção de Oba Luaê, pessoal. São Lázaro. Oba Luaê. Opção de Oba Luaê. O que se passa na cabeça que vai acontecer no coração dessa pessoa em relação a você? Então, meus amigos, para você que escolheu a opção 3, opção de Oba Luaê, o que passa na cabeça dessa pessoa referente a você? Para você que nunca teve nada com essa pessoa. essa pessoa está indo com a correnteza. É uma pessoa que realmente está muito desanimada de tudo, mas é uma pessoa que está se deixando levar conforme a situação vai se desenrolando. É uma pessoa que passou por uma ruptura, pode ser com você, essa ruptura, e isso está deixando essa pessoa com uma energia muito baixa, uma energia de estagnação, onde essa pessoa está se sentindo mal, ela não está bem, ela está se sentindo falta. E essa falta que ela está sentindo, pelo que eu estou sentindo aqui agora, é a falta de você. Para você que estava conhecendo uma pessoa, você se afastou dessa pessoa, uma amizade nova, uma amizade antiga, essa pessoa faz comparação, em relação a você. Na cabeça dela, ela está sentindo a sua falta, ela está pensando no que fazer para poder achar uma solução, e eu vejo que essa pessoa aqui, ela quer voltar a falar com você. Para quem não teve briga, não teve nada, se a pessoa se afastou simplesmente, ela vai voltar a falar com você, por quê? Porque ela está passando muito, muito mal, está muito triste longe de você, e você está fazendo uma falta tremenda na vida dessa pessoa. E ela não está entendendo qual o tipo de sentimento que ela está sentindo por você, e com isso ela faz uma comparação entre outras pessoas e você. No coração dela, no coração dela, essa pessoa, uma pessoa que tem muitas crenças limitantes, essa pessoa pode ter alguém também, e está gostando de você, e com isso ela entra no... ela se recolhe para ela poder ver, saber o que ela vai fazer, tá? Mas eu vejo aqui que a espiritualidade está trazendo uma luz para essa pessoa, eu vejo essa pessoa se equilibrando, tendo consciência do que ela quer, e eu vejo que ela vai sim dar uma permissão, dar uma... dar uma chance para que a história de vocês possa realmente acontecer. Essa pessoa já está se ligando muito em você, para muitos aqui, ela tem realmente alguém, para outros, ela não tem ninguém, essa pessoa saiu de uma... de uma relação abusiva, aonde ela está se recuperando, para poder seguir em frente. E você está trazendo uma consciência para ela, onde ela sabe hoje que ela consegue amar e ser amada de uma forma ampla. Por isso você é tão importante na vida dessa pessoa. Essa pessoa já está começando sim a ter um sentimento por você. E por isso que ela vai realmente experimentar te dar uma oportunidade. Logo, logo, gente. Essa pessoa aqui, se vocês não estão se falando, vocês vão voltar a se falar já. Entendeu? Recado do Universo para você. Fatores religiosos, sua vida amorosa está sendo influenciada pela espiritualidade química. Há uma forte atração entre você e essa pessoa que eu acabei de falar. Expresse seu amor, vá em frente, faça um gesto romântico. O Universo está conversando com você, dizendo o que para você. Essa pessoa, ela se recolheu no momento aí para poder resolver a vida dela, para poder, sim, estar totalmente livre para você. Porque essa pessoa está gostando de você, tá bom? Por aventura, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. e a palavra-chave hoje é azul. É, a palavra-chave hoje é azul, hein? Amanhã sai mais uma palavrinha, tá bom? Quero agradecer a todo mundo de Portugal, Alemanha, Florianópolis, Jundiaí, Juiz de Fora, Alagoas, Manaus, Ceará, Bahia, Salvador, Muito obrigado, Mitterói de São Paulo participando em peso do canal. Muito obrigado, hein? Opção 4, a opção do Pai Xangô, pessoal. Como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza essa pessoa e vamos saber como anda a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você. Somos do canal Enigma do Oriente. Opa! Somos do canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente, pessoal. Opção 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, como anda o coração com a cabeça e o coração dela em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela pra cá. O momento agora é esse, ó. O momento é de mentalizar, trazer a energia dessa pessoinha pra cá. Vamos ver, vamos descobrir, pessoal. como anda a cabeça e o coração dessa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu a opção 4, a opção de Pai Xangô, você que nunca teve nada com essa pessoa, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? gente, se a pessoa quer se comunicar com você, é uma pessoa que vigia você, vai te procurar, tá? Faz ciúme pra você, ela gosta de fazer isso e ela vai te chamar pra conversar. Se a pessoa gosta de você também, essa amizade aí que você nunca teve nada, gosta de você também e o melhor pra vocês dois ainda vai acontecer, tá, gente? Se a pessoa já tem desejo e ela já tá vendo as possibilidades pra ter alguma coisa com você e não vai desistir, ela botou na mente dela, tá? É uma pessoa que busca equilíbrio da situação, ela está pensando nisso, porque tem amor por você já. Tem amor, é uma pessoa que estuda a possibilidade de vocês terem um relacionamento futuro aí e eu vejo que ela vai se dedicar pra isso. A pessoa tem, tem sentimento por você e é uma pessoa que as dúvidas dela já foram eliminadas, não tem mais dúvida não. ela sabe que você é uma pessoa atrativa e está chamando muita atenção dela, tá? E ela acredita que você possa ser o amor da vida dela. É o que passa na cabeça dela. O que passa na linha do coração? Ela deseja se comunicar com você, renovar as coisas entre vocês, deixar fluir, tá? E trazer uma notícia fresquinha pra te deixar feliz. Por quê? Oito de paus, flecha do cupido, essa pessoa tá apaixonada por você, tá, gente? e ela vai se movimentar pra deixar essa paixão fluir. Na linha dos sentimentos, essa pessoa tá apaixonada por você. Ela se afastou de você pela mente, se afastou sentindo amor, sentindo desejo, mas eu vejo ela se movimentando pra voltar pra sua vida aí, tá bom, gente? Essa pessoa pensa muito em você e volta pros teus caminhos te ofertando amor. Volta se comunicando, volta com mais sentimentos, vai te seduzir, você vai notar, você vai perceber o que eu estou te falando. Essa pessoa vai começar a te seduzir, vai começar a se insinuar pra você de uma certa forma, tá bom? aqui não é só amizade. Você despertou o amor nessa pessoa, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? A palavra-chave de hoje foi azul. Não esqueça, pessoal, pra quem não está entendendo nada, de domingo a domingo eu solto uma palavra-chave em alguns vídeos e quem anotar essa palavra-chave e montar todas as palavras que eu falei durante a semana vai ganhar uma consulta de 30 minutos à primeira pessoa que mandar as frases, tá bom? Pessoal, recado do universo pra você aqui, faça um esforço, grande amor vale a pena, você está no maior período de atração nesse momento, você está atrativo ou atrativa, amor verdadeiro, este romance pode ser o romance de uma vida pra você, ou seja, pessoal do número 4, parabéns, essa pessoa tem sentimentos por você e logo logo ela vai me colocar pra fora aí, volta aqui pra falar, tá bom? Um beijo no coração de cada um, que meu pai Xangor faça justiça, traga felicidade na vida de todo mundo aí, quem está desempregado que consiga arrumar emprego, quem está numa situação difícil, não perca a fé, você é capaz de resolver qualquer tipo de problema, acredita no universo que ele sempre vai fazer o melhor pra você. Todo mundo que está vendo um vídeo, desejo muito amor, muita felicidade. Tchau. Tchau.